Pois é rapaziada, Manuel Gomes, dono do hit Caneta Azul, voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas últimas horas da internet ao fazer uma live que bateu números surpreendentes. Eu vou falar tudo isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, lembrando todos vocês que estão chegando agora no canal e não é um inscrito, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E se você gostaria de ficar por dentro dos lançamentos, é só me seguir lá no meu Instagram, esse que está aparecendo aqui, arroba Emerson Weasley. No último fim de semana o cantor Manuel Gomes, dono do hit Caneta Azul, realizou a sua live aqui no YouTube. Até aí tudo bem, mas o que surpreendeu foi o número que a live bateu, números surpreendentes e Manuel Gomes surpreendeu grandes nomes da música brasileira, como Cláudia Leite, Paula Fernandes, entre outros artistas. E pois é, eu estou aqui no site Revistas e Cifras, eu vou deixar o link aqui na descrição caso algum de vocês também queiram ir lá ler a reportagem. Eles fizeram a reportagem sobre essa live de Manuel Gomes e eu vou ler aqui pra vocês um pouco. O cantor e compositor Manuel Gomes, dono do hit viral Caneta Azul, promoveu uma live show no último domingo 31, que surpreendeu em termos de visualizações, os números de reproduções da performance virtual superou de grandes nomes da música brasileira. Nomes como Cláudia Leite, Paula Fernandes, Ana Vitória e Capital Inicial e Alcione. Não há informações sobre o pico de público em tempo real, mas os números consolidados de visualizações até a tarde da última segunda-feira era de um milhão e meio de visualizações. Já na manhã dessa terça-feira registrava mais de dois milhões de visualizações. Os números, cara, os números são muito top, muito top mesmo. E Manuel Gomes, assim, representou demais e superou grandes artistas aí. Ainda na reportagem fala assim Ainda na última segunda-feira, a live chegou a ficar em segundo lugar na página de vídeos em alta do YouTube. Muito bom! Algumas pessoas criticaram demais Manuel Gomes, dono do hit Caneta Azul, falando que a música não prestava isso e aquilo. Mas eu acho que todo mundo tem a sua estrela. E a estrela de todo mundo brilha quando Deus bem quiser. Então, eu vou ler mais aqui um pouco, falando sobre, porque Manuel Gomes superou, assim, alguns artistas aí que a gente já conhece, como Claudia Leite, Parangolé, Ana Vitória, Paula Fernandes, entre outros. Ao mesmo período de tempo de Manuel Gomes com a live dele, esse site aqui fez uma comparação com o mesmo período de tempo de outros artistas aí que a gente já conhece aí, ó. Por exemplo, Capital Inicial, no mesmo momento da live de Manuel Gomes, por exemplo. A live de Manuel Gomes, hoje, quando eu estou fazendo esse vídeo, tem dois dias. E nesse mesmo período da live de Capital Inicial, tinha 1 milhão e 800 mil visualizações. Lexa, por exemplo, Lexa, tinha 1 milhão e 700 mil visualizações. Michel Teló, que, como vocês sabem, ficou bastante conhecido na música sertaneja. E no mundo todo, Michel Teló ficou conhecido com a música Se Eu Te Pego. Bateu cerca de 1 milhão e 500 mil visualizações. Pra vocês verem aí que Manuel Gomes superando todos esses cantores. Ana Vitória, como eu falei também, nesse mesmo período de tempo de Caneta Azul, estava com 1 milhão e 500 mil visualizações. Para Angolet, 1 milhão e 300 mil visualizações. Cláudia Leite, com 1 milhão e 200 mil visualizações. Solange Almeida, com... Nossa, de novo, cara. Esse cara passa todo aqui, vim. Desculpa, gente. Então, Solange Almeida, como você estava falando também, que é bastante conhecida, ficou conhecida na banda Avião do Forró. Solange Almeida, com o mesmo período de tempo de Caneta Azul, estava batendo 1 milhão e 200 mil visualizações. Roberta Miranda, como vocês sabem, um dos grandes nomes da música sertaneja, bateu 1 milhão e 200 mil visualizações. Alcione, bateu 1 milhão de visualizações. Humberto e Ronaldo, 951 mil visualizações. Joneto e Frederico, 795 mil visualizações. João Bosco e Vinícius, com 769 mil visualizações. Como eu falei na capa do vídeo, Manuel Gomes, querendo ou não, não todos os sertanejos, como Gustavo Lima, Marília Mendonça, que esse número é de 2 milhões de visualizações, é o pico que bate. Mas de diversos cantores sertanejos aí, Manuel Gomes bateu sim, bateu esse recorde aí e ultrapassou diversos artistas. Uma live muito assim, que surpreendeu assim de verdade muitas pessoas, até porque nós sabemos que a música Caneta Azul fez sucesso alguns meses atrás e até esses dias aí as pessoas praticamente tinham esquecido dessa música. E Manuel fazendo essa live, conseguiu assim, trazer, levar entretenimento para as pessoas, fez as pessoas felizes, algumas pessoas que gostam mesmo de verdade dele, ficaram muito felizes ao ver a live de Manuel Gomes. E assim, bateu assim, cara, números que quase ninguém ia imaginar que essa live de Manuel Gomes ia bater esse número. Mas é muito bom nós virmos aí cantores como Manuel Gomes fazendo esse grande sucesso, até porque da simplicidade dele. Eu acho que o diferencial de Manuel Gomes é o diferencial, o jeito dele cantar, as pessoas gostam do jeito engraçado dele. Eu sei que muitas pessoas criticam, mas isso aí sempre vai ter crítica, cara. Você pode fazer o que fazer, as pessoas sempre vão criticar, você pode ser o melhor dos melhores dos melhores, você sempre vai ter crítica. E como Manuel Gomes não seria diferente, a melhor resposta que Manuel Gomes poderia dar para essas pessoas que ficam criticando ele seria essa live, que hoje já está batendo mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Foi só mostrando aí tudo o que rolou na live de Manuel Gomes para vocês, esse número que ele bateu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Se você gostaria de ficar por dentro dos lançamentos, é só me seguir no meu Instagram, esse que está aparecendo aqui, arroba emersonisley. Muito obrigado e eu espero você no próximo vídeo.